Bom dia, e hoje eu vou gravar um vlog. Eu não gravei, eu gravei o último vlog, daí eu falei que ia gravar no outro dia, acabei não gravando. E hoje eu vou gravar um porque eu preciso ter vídeos e hoje eu estou com muita preguiça, eu tenho que gravar vídeos de resenha. E aqui tá borrado, ó. Tá borrado, gata. Eu tenho que gravar vídeos de resenhas de vários batons e hoje eu tô com muita preguiça. Eu gravei só dois, mostrando a coleção de batons atualizada e gravei um mostrando esses batons aqui que são da Lime Crime Réplica, tá? Porque eu já tinha feito uma resenha antes e daí eu... chegaram mais algumas cores e eu gravei agora mostrando na mão mesmo porque esse batom não sai por nada. E eu tô com um deles, que esse aqui é o Red Velvet Réplica da Lime Crime, tá? Então, agora são as nove e pouco. Eu vou deixar o... coisa aqui porque minha mão tá muito cansada. Porque eu tava segurando pra gravar o vídeo de resenha atual dos... Dos... Mostrando não esses aqui, eu tô tontinha. Então, o... é por isso que eu tô maquiada. Tô com preguiça de tirar maquiagem e isso aqui vai demorar um século pra sair da minha mão porque não sai por nada. Acho que eu vou tirar com óleo. Ver se eu consigo tirar com óleo porque eu acho que... vou tentar, né? Porque falaram que é a única forma de... de tirar esses batons. E agora são as nove horas, eu acho. Nove e pouquinho. Eu gravei dois vídeos, né? E agora eu vou descer pra tentar tirar esse aqui com óleo. E vou... Deixa eu pegar um algodão. E vou... É... Botar comida para as crianças aqui. Olha, eu vou chamar ele. Aí ele vai vir. Vamos, Goku, vamos. Aí ele se levanta. Na hora. E a outra florzinha tá ali no sofá, ó. Deitada. Porque ela ama deitar na cama, no sofá. Ela ama esse sofazinho. Vamos, filha, comer? Vamos. Ela tá meio enjoadinha. Porque ela ontem vomitou. Vem. Vem aqui comer. Aí eu vou pôr a comida pra eles. Isso aqui. Vou pôr a comida pra eles e... Vou tentar tirar isso aqui. A árvore ainda tá ligada. Vou desligar aqui e tentar... E pôr a comida pra eles. E tirar esse negócio pra ver se eu consigo. Porque é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. De tirar... Esses batons do Aliexpress. Porque eles não saem por nada. Nada. Nem com o resto da foto esses negócios saem. Então... Olha eles ali. Tentando descer. Vem, filha, comer. Ela tá meio enjoadinha. Porque ela... Vomitou ontem, né? E eu vou... Agora mesmo. Nove horas da manhã. Eu vou já... Esquentar aqui. Fazer o feijão. Porque era pra ser feito ontem. E eu deixei de molho. E vamos lá tentar tirar essa bodega com... Óleo. Porque o... E eu não sei onde é que eu ponho vocês. Porque eu tô sem o tripé aqui. Acho que eu vou deixar vocês aqui. Deixar vocês aqui. E vou usar óleo. Ver se eu consigo, né? Porque... Será que isso é com azeite? Será que esse negócio funciona? Eu não... Porque algumas pessoas usam... Eu não passei ó... Esse negócio na cara não. Jamais. Então eu passei aqui. Vamos ver se sai com óleo. Não é que sai. Sai mesmo, ó. Tá saindo. Mas, gente. Desculpa. Mas passar isso aqui na cara... Eu acho nojento. Acho muito nojento passar óleo na cara. Eu não passo isso jamais. Então eu tô... Sai mais fácil mesmo. Preciso tirar. Porque, gente. Toda vez que eu saio na rua... Toda vez que eu saio na rua... Vou no mercado. Alguma coisa assim. Eu saio com a mão suja. Toda vez que as pessoas acham que eu sou doida. Só pode. Porque... Eu saio com a mão suja, suja, suja de suote do batom. Como eu gravo vídeo, né? Sempre tô fazendo suote. Daí eu sempre saio com a mão podre de suja de suote. E eu só trouxe um algodão. Deus, o livro pra ser esse aqui no rosto. Mas saiu tudo. Agora eu vou usar a óleo pra tirar da mão. Porque... É difícil. Saiu tudo. E o algodão ficou podre. Agora eu vou lavar minha mão. Porque não... Tá fácil pra ninguém. Pronto. Lavei a mão. E eu vou cortar... Acho que eu já vou cortar esse frango e temperar. Pra... Fazer... Não sei se eu faço estrogonofe. Já vou deixar tudo pronto, gente. Porque da hora do almoço dá uma preguiça. Uma preguiça de fazer as coisas. De fazer almoço. Na verdade é à noite, né? Porque o marido chega. Eu compro sempre peito de frango. Sempre. Sempre. Eu compro peito de frango. E... Deixo cortadinho. Às vezes eu faço estrogonofe. Às vezes eu faço... Frango mesmo. Frito. Porque eu já tô virando quase uma galinha aqui. Tanto frango que eu como. Aí eu vou... Fazer aqui. Será que vocês vão achar muito ruim? Se eu... Deixar a câmera assim. Acho que não, né? Então, aí eu vou fazer assim. Deixar esse baldo aqui. Não atrapalha. E eu faço assim mesmo, gente. Com... Aí eu vou cortar o frango. O frango. Vou cortar em cubinhos. E deixar pegando o gostinho. Um pouquinho. E depois eu vou fazer pro meu almoço. Porque ontem eu tava com muita preguiça de fazer almoço. Aí eu não fiz. Quer dizer, janta eu não fiz. E eu acabei comendo fora. Mas... Eu preciso economizar. Porque eu tô gastando demais. Então, eu sempre... Agora eu tô fazendo muita comida em casa mesmo. Eu saio às vezes. Mas eu tava saindo demais, gente. Demais, demais mesmo. Tava um gasto tipo... Ai, na lei que eu sou. Um gasto desnecessário, sabe? Tava saindo muito pra jantar fora. Comer fora. Ir no shopping. Praticamente umas... Duas, três vezes na semana. Tava fazendo isso. Daí eu tava gastando muito. E tava só comendo besteira. Então... Daí eu parei. Ai, meu velho. Tô coçando. Deixa eu coçar. Tá, mano. Daí eu parei de fazer isso. Também até pra minha saúde. Porque eu tava comendo muita besteira no burguetim. E muito. Principalmente burguetim. Muita besteira mesmo. Daí eu... É... Cortei pão normal. Mas às vezes eu como. Cortei salgado. Besteira. Eu como às vezes... Mas é, tipo... Esse vídeo... Foi um vídeo, ó... Depois desse aqui. Antes desse aqui. De... Um salgadinho de... Batata doce. Que eu gostei bastante. Então... Às vezes... Eu como ele. Conto com muita vontade. Mas ele já acabou. E eu não vou comprar esse mês mais. Porque eu comprei cinco e já acabou. Porque assim... Meio exagerado nas coisas. Até nas comidas. Aí... Acabou, né? Mas eu... Mudou completamente a alimentação aqui. E eu perdi alguns quilos. Preciso perder mais. Quero perder mais. Mas eu perdi quatro quilos. Quero perder mais quatro. Mais quatro. Mas a gente vai aos poucos, né? Porque eu não tô sendo... No começo eu fui bem radical. Mas eu não tô sendo mais não. Porque... É... Tipo, eu tava... Comendo muita besteira. E no começo... Quando... Na verdade eu comecei uma dieta. E daí ela é muito restritiva. Muito, muito. E daí eu parei com ela. Porque eu não podia fazer muito dela. Eu fiz seis dias. Era pra fazer dez. Não podia fazer muito dela. Não podia fazer exercício. Não podia fazer nada. Porque ela era muito restritiva. E eu ficava muito fraca. Daí... Depois dessa dieta. Eu aprendi a me alimentar melhor. Então eu não tô meio que de dieta, né? Eu tô em... Reeducação alimentar. Então é pra sempre, né? Eu quero ter uma saúde melhor e tal. Não fui no médico pra saber como estão os meus exames. Essas coisas. Mas eu vou... Eu quero ter uma saúde melhor. E é isso, né? Aqui em casa agora só o frango. Ou uma carne mais magra. Mas a maioria das vezes é frango. Até frango também tá mais barato. Então é frango que entra. E eu invento várias coisas. Empanado. Tudo no fogo. Ou na airfryer. Tudo cozinhado na airfryer. Pra quem não sabe, é frio. Aquela fritadeira sem óleo. Então eu... Mudei tudo. E faço pela... Fritadeira sem óleo também. E é isso, né? Eu vou botar um temperinho. Geralmente eu gosto de temperar frango com alho. Vinagre. Deixa eu pegar aqui. Geralmente eu gosto de temperar com alho, vinagre. Pimenta do reino. Mas... Mas, mas... Eu tô temperando com um negocinho que eu tenho. Que eu comprei que tava perto de vencimento. Daí eu comprei. Daí eu tenho que usar que é esse sazão de alecrim. Eu paguei em um real num pacotinho com vários. Então eu comprei vários pacotes também. Porque às vezes eu tô na pressa. E eu tô temperando com ele. Ele é de... Acho que de alho. De um monte de coisa. E dá pra temperar várias coisas. Dá pra temperar carne. Dá pra temperar... Suíno também. Então eu tempero com ele. E deixo... Põe um pouquinho de sal. Gente, eu troquei o sal também. Tô usando esse aqui. Esse sal aqui. É sal rosa do Himalaia moído da Emporia das Folhas. É super barato esse aqui. Tipo, não é barato. Porque é um sal normal. Mas esse aqui custou R$15. E vem 500 gramas. Então eu uso ele... Pra... Em todas as receitas, tá? Eu uso ele porque... Eu li sobre ele. Tem vários benefícios e tal. Então eu uso ele em várias receitas. Na verdade, não tem várias, né? Que tem que usar sal rosa do Himalaia. E vai durar bastante. Porque sal não é uma coisa que eu uso muito aqui em casa. Aí eu ponho um pouquinho de vinagre. Que eu gosto de pôr vinagre. E dou uma misturadinha aqui. Vou deixar ele... Pegando um gostinho. E é isso, tá? O vídeo já ficou gigante. Que eu vou tentar dar uma cortada aí. Ou eu deixo assim mesmo. Postar vídeo todos os dias. Eu acho que eu vou postar vídeo todos os dias de vlog, gente. Vou intercalar com os vlogs. Esse mês. E o mês de dezembro. Vão ter vídeo todos os dias, tá? Aí eu vou deixar pegando um gostinho. Acho que depois eu vou cortar uma cebolinha. Na verdade não é cebolinha. É cebola. E vou soltar aqui pra pegar um gostinho, tá? Então é isso. Deixa eu pegar vocês. Tá ali fazendo... Vamos ver aqui as crianças. O que elas estão fazendo. Ah, gente. Eu tenho que estender roupa. Então agora eu vou estender roupa. E depois eu gravo mais pra vocês. Porque essa parte primeira já ficou muito grande, tá? Então é isso, gente. Já eu volto. Então, gente. Eu tô tomando... Deixa eu pegar aqui um... Eu tô tomando um negocinho da Snela de colágeno. Isso aqui é uma mostrinha, mas é colágeno puro da Snela, tá? Eu tomei um que já acabou. Daí eu tô tomando esse aqui todos os dias. E tá me auxiliando muito na perca de peso, educação alimentar. É muito bom. Aí eu ponho esse aqui em uns 200ml de água, um copo mais ou menos e misturo, tá? Não é esse geralmente que eu tomo, porque esse aqui é o colágeno puro. Mas eu tô tomando da Snela. Essa marca aqui é muito, muito boa. Snela colágeno, saúde e beleza. É muito bom mesmo pro cabelo, pra pele. Eu percebi que minhas... Vou voltar aqui. Eu percebi que essas minhas linhas de expressão, elas diminuíram bastante com esse colágeno. E é muito bom. Funciona mesmo. Cabelo eu não sei, porque eu nem preste atenção no meu cabelo. Mas as linhas de expressão mudam bastante por causa do colágeno, tá? Porque era a única coisa que eu tava tomando. Colágeno, geralmente eu misturava. Colágeno e suco verde. Mas, tipo, a maioria... Depois que eu comecei a tomar o colágeno, melhorou bastante. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu estendi a roupa e agora eu vou só tomar esse meu suquinho, que eu tomo geralmente às 10 horas. De manhã eu não tomo café, porque eu não consigo. Não consigo tomar café. Vou deixar vocês aqui. Eu não consigo tomar café de manhã. Então é bem difícil. Porque se eu tomo café, eu não almoço. E eu prefiro o almoço. Então eu ponho assim, ó, num copinho. Aqui vem bastante, tá? Geralmente eu tomo menos. Mas aqui eu vou deixar assim menos. É meio difícil de, ó, dissolver. Ele não dissolve muito bem. Mas a gente mistura bem, dá uma assadinha. E daí ele mistura bem. E não tem gosto quase de nada, tá? Esse colágeno. Eles vendem pelo site. É o, acho que é esnelaponto.com.br, alguma coisa assim. E eles vendem pelo site. Mas não tem gosto de nada. É uma água. Gosto de nada. E é isso, tá? Depois eu mostro aqui o que eu vou fazendo pra vocês. Então, gente, eu acabei de almoçar. E, ó, o batom saiu. E surgiu aqui. Esse é o da Lime Crime, tá? O réplica. O Red Velvet. Ai, eu troquei de roupa. Almocei. Dá agonia, né? Esses batom saindo. Eu vou parecer assim mesmo. Aí agora eu vou dar uma descansada. Agora é meio dia e pouco. Vou dar uma descansadinha assim. E vou... Me levantar daqui a pouco pra... Fazer bicicleta uma hora. Ontem eu cheguei super... Não super tarde. Umas 10 horas, assim. Que eu fui jantar. Fazer umas coisas. Aí eu cheguei umas 10 horas. Eu não tenho feito bicicleta um dia. Porque ontem eu fiz uma faxina na casa, né? Eu sempre faço de terça ao quinta. Daí ontem eu não... Ontem eu... Não fiz. Aí... Não sei. Fica... Eu fico a consciência pesada, sabe? Daí eu... Vou e faço. Aí eu cheguei... Fiz a bicicleta. Fiz uma hora. Fiz abdominais. Fiz tipo uma hora, né? Que eu faço todos os dias. E chega e deu um alívio. Aí hoje eu vou fazer de novo. Todo dia. É uma preguiça. E é isso. Eu... Hoje eu almocei. Fiz um estrogonofizinho mais light. E... E só comi isso, eu acho. Sem batata. Sem nada. Porque... A minha salada acabou. E eu preciso comprar saladas e legumes. Mas eu acho que só vou comprar a miss que vem. E... E é isso. Eu vou agora... Agora... Dar uma deitadinha. Olha, mexer no celular. E... E vou... E tô assistindo alguns vídeos no YouTube. E é isso, tá? Hum... Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu falo pra você. Acho que não tem nada pra falar, não. Vou assistir aqui. Os vídeos. E depois vou ver como é que tá o canal. Porque... Como eu falei. Esse mês vai ser vídeo todos os dias. E o mês que vem também. E amanhã, gente. É dia do Black Friday. Na verdade é sexta-feira. Mas amanhã eu vou no extra. Porque ano passado eu fui. Peguei umas coisinhas. E esse ano eu vou de novo. Vamos ver se vai ter alguma coisa boa. É amanhã eu vou filmar pra vocês. Porque eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. O pessoal fica correndo de um lado pro outro. Roubam até as coisas do carrinho do outro. É muito engraçado o Black Friday. Eu vou filmar pra vocês lá. No extra aqui da minha cidade, tá? Então é isso. Já já eu volto. Tô mexendo no computador. Tá ali. Já já eu volto. Gente, agora já são as oito e pouca. Vai dar nove horas. E eu esqueci de mostrar pra vocês que chegou uns negocinhos do Ali. Mas é que eu tava... Eu não vi chegando. Eu tava cozinhando, fazendo a janta. Daí... Meu marido falou que tava enganchado assim no negócio da porta. Daí... Ele viu, né? E pegou pra mim. E eu vou mostrar pra vocês se chegou. Chegaram três pacotinhos. Mas eu não gravei abrindo. Eu já abri. Depois eu mostro pra vocês em vídeo. Mas chegaram três pacotinhos. Um foi um negocinho dele que era um wi-fi. E dois... Um foi esse aqui. Esse pincel pra base. Ó. Eu paguei três reais nele. Ele é muito, muito, muito maciozinho. Cheirosinho. Eu gostei muito assim. Eu vou aplicar ainda a base. Ele é menor do que o que eu tenho da Macrylan. Ó. Espessura. Mas eu acho que dá pra corretivo, sabe? Ele é bom mesmo. Gostei dele. A qualidade dele tem as cerdas muito, muito fofinhas. Eu acho que eu paguei três reais. Três reais nesse pincel aqui com... Negócio de madeirão. Mas dá pra aplicar corretivo, ó. Corretivo, contorno. Ah, acho que dá uma coisa legal pra contorno, hein? Acho que dá pra contorno também. E eu gostei muito desse pincel aqui. E daí chegou outro pacotinho. Que foram com dois batons do Jeffree Stars. Que são esses aqui. As cores são essas duas primeiras aqui em cima. Essas duas, ó. Que é a... Andrógeny. Vou abrir aqui. Deixa eu tentar abrir pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou ter que deixar vocês aqui em algum lugar. Vou deixar vocês aqui. Opa, opa, gata. Derramei as coisas aqui. Deixa eu pegar. Vou ficar aí. Então, foi esse aqui. Que é o Andrógeny. Do Jeffree, ó. Tem uma cor muito linda. Ele é essa cor aqui. Mas eu vou... Agora eu já tô com seis, sete, oito batons do Jeffree. E é esse aqui. Eu comprei um monte da dose, mas não chegou. E chegou também o outro. Que é esse rosinha super chamativo. Que é o... Brown Knight. Gente, eu amo esses batons do Jeffree. Amo muito. São muito bons. E ele é esse rosinha da cor da embalagem. Bem rosinha. Daí chegou isso. Do AliExpress. Tudo amassado. Só que a caixinha, ela... É bem resistente. Daí... Não amassou a caixinha. Mas... Chegou esses dois. E é isso. Tava testando também esse batom aqui. Porque esse aqui é um dos mais rosinhas. É o backstage de Bambi. Que é o da... Kate Von D. Mas... Ele é mais clarinho. Ele é esse aqui. Ele é mais clarinho. E é isso, gente. Tô fazendo nada. Eu já vou tomar banho pra dormir. E é isso. Então, já já eu volto aqui pra me despedir de vocês, tá? Oi, gente. Já são... Onze horas, eu acho. É onze e pouco. E eu... Daqui, eu fui... Faz uns... Faz uma hora. Meu marido queria comer alguma coisa doce. Aí a gente foi no McDonald's. E hoje, quarta, é dia de Big Mac, né? Mas eu não tô comendo essas coisas muito. E nem depois das nove horas. Aí a gente foi... Deixa eu ver. A gente foi... Eu peguei um sundae. Que eu nunca... Não gosto muito de doce. Mas eu peguei um sundae que eu nunca como. E peguei... E ele pegou um... Meu que shake. Daí eu comi. Aí agora eu cheguei em casa. Mas eu já vou me despedir de vocês. Porque daqui eu vou tomar banho agora. Se você levantar, eu vou tomar banho. E vou... Tirar essas manchinhas aqui. Gente, eu passei óleo. Vocês viram, né? O óleo saiu tudo, tudo, tudo. Nunca mais vou ficar com mancha. Porque geralmente eu ficava com uns quatro dias com a mancha. E eu tentava tirar com... Demaquilante normal. Só que... Ai, eu tenho que esfregar muito, muito mesmo. Então, com óleo sai rapidinho. E eu não vou ficar com manchinhas. Só tenho que lembrar de descer aí na cozinha. Pegar o óleo, botar no algodão, passar. Porque aqui a cozinha fica lá embaixo. Então, aí... Eu já vou me despedir de vocês. Não tem mais nada pra mostrar hoje. Amanhã eu vou ver se eu filmo mais que amanhã. Amanhã eu vou filmar o que é amanhã. É quarta-feira. E quarta pra quinta é dia do Black Friday. E amanhã a gente vai lá no Extra de madrugada. Pra ver a zoeira do Black Friday. Que eu adoro. Eu adoro viver essas coisas. Porque é muito engraçado. É engraçado mesmo. Porque ano passado eu fui. E daí... Fui sem querer. E daí dá meia-noite. Aí eles ligam a sirena. Assim... Hum... Aí todo mundo... Tipo... Algumas pessoas saem correndo. Outras não. Porque já pegaram. Geralmente lá eles põem o panfleto antes. De... Do produto... De liberar o produto, né? Aí todo mundo já pegou. Tipo, não tem nem mais graça. Tocar aquele... Aquele negocinho a sirene. Mas é isso. Eu tô dormindo cedo. Então eu vou... Tomar banho. Deitar. Assistir alguns vídeos na internet. E dormir. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Que não teve nada de mais. Mas nunca tem, né? Que eu sempre fico em casa. Na verdade, quando eu saio eu não gravo. Porque na maioria dos lugares não deixa gravar. Mas... É... Amanhã eu vou gravar escondido pra vocês o Black Friday. Vamos ver como é que vai ser. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!